oi eu vou dar uma aula de hidro landscape nós vamos fazer um projeto de irrigação num terreno agrícola o terreno é esse que tá aqui o hidro landscape tá aberto aqui no topo da tela e eu tô usando um programa de CAD que no caso é o BricsCAD ok então eu recebi o meu desenho a primeira coisa que eu vou fazer é estudar aqui o que que eu recebi essas esses polígonos aqui essas linhas quando eu pego a linha aqui e olho ela tem uma elevação então eu já sei ela elevation então essas são minhas curvas de nível eu já tive o dono lado do terreno foi lá e caminhou em volta do terreno tirando o track log enfim eu já recebi aqui o desenho pronto é tem até uma estrada aqui marcada e tal então eu vou partir daqui legal é esse quadrado eu fiz para me ajudar principalmente lá quando eu chegar no visual plan na apresentação esse quadrado aqui vai me ajudar ele aqui eu tô fazendo todo o meu desenho dentro dele é então todo o meu terreno vai estar aqui isso é interessante lá na frente e significa que essas linhas que estão sobrando eu vou retirar só tem umas linhas aqui sobrando elas não vão me ajudar então eu tô tirando do meu projeto como eu já recebi os polígonos como né aqui ó é uma poliline e com a altura quer dizer já é a curva de nível então eu só preciso informar para o hidro que essas linhas são curvas de nível eu tenho que vir aqui no botãozinho terreno e eu vou converter poliline em curva de nível então eu vou pegar aqui e dou enter eu posso dar enter ou barra de espaço para repetir o último comando do card e aí eu pego aqui a próxima linha e aí eu posso converter todas as minhas linhas quando eu converto em curva de nível o hidro vai colocar num layer então ele já criou para mim um layer níveis e ele já colocou essa linha com a cor vermelha isso são configurações do programa legal daqui a gente consegue dar uma olhada lateral olha o que está acontecendo essas curvas então elas estão no espaço ok o meu terreno tá aqui as curvas estão ali então e é até é algo que eu tenho que tomar cuidado porque se eu tiver desenhando sem me preocupar eu posso fazer uma linha como essa aqui que eu acabei de fazer e eu fiz uma linha que saiu do zero e foi até a curva de nível que a curva de nível está lá no espaço né então o elevation está ali 542 mas a gente normalmente desenha tudo plano tá então eu vou usar o hidro desenhando tudo plano eu vou depois na hora de dimensionar fazer o dimensionamento hidráulico eu vou considerar o terreno em 3d mas para efeito de trabalho é mais fácil desenhar ele no plano lá colado no 0 0 0 0 0 lá colado na altura sem altura e tal mas é é importante você saber que existe essa possibilidade aí se você tiver desenhando sem prestar muita atenção você pode fazer umas linhas que vão ter 500 metros de comprimento e você não vai saber porquê mas é porque uma um ponto dela tava lá no o snap da curva de nível e o outro tava lá no chão e o ideal aqui para gente descongelar a curva de nível para analisar o desenho analisou agora a gente vem aqui e congela a curva de nível não preciso dela tá é esse quadrado aqui eu vou posso deixar ele aqui eu vou criar um ler para isso eu vou fazer o seguinte eu vou criar um ler e eu vou chamar ele de terreno e eu posso até usar esse prefixo o hidro usa um prefixo hl que é de hidro landscape mesmo e para os leis que eu crio então quando eu uso um prefixo isso me ajuda a organizar o meu desenho e então agora eu tenho meu ler terreno então quando eu quando eu uso um prefixo eu organizo melhor meu desenho porque se eu tiver que mandar esse desenho para uma outra pessoa ele vai abrir pode fazer um outro profissional ele cria outra disciplina e cria os leis dele mas ele vai ver aqui que esses hl são da irrigação ou do hidro então tá separadinho cara não vai mexer no meu leia e ele vai poder fazer o trabalho dele vamos supor que aqui no caso a casa do proprietário tá aqui então ele poderia desenhar aqui a casa mandar lá sei lá para um arquiteto então vou fazer uma casa aqui ó com 10 14 aqui tá a casa tá cara tá aqui eu posso rotacionar ela assim então poderia ter vamos pôr o layer de arquitetura separado né com outra disciplina e tal aqui para mim isso tudo vai ser terreno só para eu saber que existe tal mas eu também não preciso ver esses leis eu posso ver que o mínimo necessário para eu fazer meu projeto que é realmente o contorno da área que vai ser feita a plantação e tal então congelei meu meu leia de terreno vou começar a fazer a irrigação o hidro que tá aqui no topo da tela ele vai desenhar dentro do cad e vai usar o cad de prancheta então eu vou clicar nos botões aqui ele vai fazer coisas dentro do cad então os dois programas vão tá vamos dizer conversando o tempo todo aqui no hidro primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui na orelhinha aspersores o catálogo de aspersores do hidro eu posso acessar aqui ó clicando nesse primeiro botão ele já vai me mostrar os aspersores estão aqui no meu computador já tem um monte de marcas e modelos e catálogos já estão aqui eu posso usar essas informações que estão aqui para poder escolher o que eu quiser né o que for mais adequado para mim ou eu posso usar essa tela que a tela mais interessante porque aqui tem um resumo de tudo que eu tenho no meu catálogo então eu tenho o nome do do aspersor o tipo dele então eu sei que eu sei que isso aqui é um rotor retrátil a marca a faixa de pressão que ele que ele funciona pressão mínima pressão máxima a faixa de raio que ele joga água então eu troco os bocais eu vou conseguir jogar 14 metros com outro bocal eu jogo 790 mas eu sei aqui é o raio de alcance do do daquele corpo então isso me ajuda a escolher depois aqui eu tenho o diâmetro de entrada aqui do do modelo em termos de marca quando você instala o programa o hidro ele vai com o rembird é hunter touro e carrinho as outras marcas que estão aqui você vai baixar numa tela do sistema que chama ao e network você vai lá embaixo os catálogos é bem simples também de funcionar então eu posso escolher a marca e trabalhar só com uma marca específica no caso aqui poderia por exemplo escolher rembird eu já sei exatamente quem eu vou usar então eu posso digitar direto o nome do modelo que eu quero usar que é o 2045 é um as pessoas de impacto aqui ó as pessoas de impacto né da rembird então esse cara que eu vou usar legal escolhi o as pessoas aí eu tenho que escolher o bocal e junto com a escolha do bocal eu tenho os bocais aqui sete né junto com a escolha do bocal eu escolho também a pressão que eu vou estar usando a pressão de serviço a pressão para o meu projeto aqui quando eu pego um um bocal ele traz para mim os dados do catálogo do fabricante então olha esse bocal maximal fixo ele funciona entre 20 mca e 40 mca então aqui eu tenho a faixa de pressão que o fabricante recomenda lá que você use não é aconselhável a gente aqui na hora de escolher nem usar o menor pressão da tabela nem a maior pressão da tabela é recomendável usar uma pressão no meio eu vou pegar aqui ó 30 mca seria uma pressão adequada para esse as pessoas de impacto quando eu pegar os 30 mca eu sei que o raio que ele vai jogar é 11 metros e 80 e com essa vazão aqui então escolhi o meu o meu bocal então essa escolha eu tenho que fazer ele traz aqui uma informação de raio esse r é o raio que é esse raio tá aqui ó 1180 e esse dia o espaçamento entre os os as pessoas vamos ver como é que funciona o quando eu abro o hidro ele me traz essa opção de desenho que ele fez aqui ó botou um as pessoas individualmente eu posso ficar botando as pessoas posso usar o enter do card para ele repetir o último comando e sair desenhando as pessoas aqui ok eu tenho outras opções ó então eu tenho uma opção que a linha essa opção em linha ele faz isso eu fiz dois pontos ele me botou as pessoas ali qual que foi a distância que ele usou entre eles foi essa distância aqui esse d então esse d de distância né e ele usou a distância igual ao raio então é a cobertura indicada mesmo quando você joga água de um emissor até o outro outro pé no pé você vai ter a melhor cobertura mais uniforme é possível aí né usando esse esse esquema aqui de expressão tem outras opções tem várias opções aqui daria para fazer uma linha já é regulando ele para funcionar e com 180 tá vendo então são várias opções que tem aqui e tem uma opção que é esse preenchimento automático então eu tenho aqui ó preencher uma poliline esse tipo de preenchimento ele funciona muito bem para terrenos aqui quadrados porque eu consigo vir aqui mandar preencher e aqui ele não conseguiu botar um no meio dependendo da forma e ele vai me dar outra solução tá vendo então aqui nesse caso eu teria que pegar e botar um é manualmente aqui um cara no meio alguma coisa assim mas qualquer jeito fica em evidência que essa aqui não é uma solução muito boa essa distância essa distância mas talvez não seja é esse o melhor bocal para preencher essa forma esses preenchimentos automáticos eles funcionam bem para irrigação de paisagismo quando eu tenho uma forma que tão orgânica o preenchimento automático não vai funcionar muito bem ele vai até tentar ele tá fazendo aqui uma tentativa mas não fica tá bom então nós vamos projetar os emissores nós vamos colocar cada um no seu devido lugar ok aí para projetar nesse terreno a forma como eu imaginei é aproveitando essa inclinação aqui então eu fiz uma linha linha que é uma linha de construção e eu vou usar essa linha para poder fazer o posicionamento dos meus emissores e depois eu vou apagar as linhas de construção então a primeira coisa aqui fiz a linha para para ter a inclinação ali dessa do terreno agora eu vou chamar o comando do card offset e vou dar um espaçamento de 6 metros ok agora eu vou chamar offset de novo e vou dar um espaçamento de 14 porque 14 porque eu tô fazendo dois espaçamentos diferentes eu tô fazendo um espaçamento pé no pé que é esse de 1180 e tô fazendo um espaçamento de 14 metros porque eu quero ter ruas aqui dentro da minha plantação ok então é dessa forma que eu vou controlar é os espaçamentos diferentes nas direções diferentes dentro de um projeto agrícola agora eu vou esticar essas linhas até a minha meu perímetro aqui do do terreno fazer isso aqui sendo que esse cara aqui ele ainda pode fazer isso ok eu quero também soltar uma distância da cerca que aqui eu sei que tem uma cerca então eu vou dar um outro set eu vou dar aqui três metros tudo isso aqui que eu estou desenhando são linhas de construção eu vou usar para poder tirar a medida então minha primeira linha de as pessoas vai ser essa eu já escolhi né o corpo o bocal agora eu vou usar uma distribuição em linha eu vou pegar esse cara aqui eu vou usar o shift que é uma tecla ali perto do control ali no teclado o botão direito para abrir esse menu e aí eu posso usar um osnap aqui ó eu vou usar shift botão direito vou pegar aqui interseção e aí ele botou meus emissores repara que o primeiro emissor tá aqui o último ficou quase que cabia mais um olha se eu pegar aqui copiar esse cara mais um ele ficaria já fora do meu do meu terreno então isso aqui não fica adequado agora esses as pessoas que eu botei eu poderia ter feito eles ou mais bem localizados né então o que que eu vou fazer aqui ó eu vou chegar eles para o lado aqui em cima da linha então eu tenho aqui uma sobra para um lado uma sobra para o outro mas eles ficou melhor assim pelo menos para o meu gosto aqui então o projeto é seu os emissores vão estar onde você quiser que eles fiquem né eu vou continuar colocando emissores então vou usar aqui sempre aqui ó shift botão direito interseção peguei esse ponto shift botão interseção peguei esse ponto aqui eu vou deixar esse dessa forma mesmo aqui eu vou começar aqui dessa minha distância vou e eu posso usar o comando do card que é o enter né que quando eu dou enter eu não preciso ir lá procurar procurar o botão de novo eu só dou enter ele repete o último comando e eu vou repetir nesse comando até eu conseguir posicionar tudo que eu quero aqui eu vou deixar o botão de novo aqui eu acho que cabe mais um olha só mais um ele já estaria fora mas vamos ver como é que vai ser esse cara aqui ó então esse cara aqui eu não quero esses dois eu vou deixar aqui olha quase que deu dentro do meu terreno então vou simplesmente chegar de repente esse emissor um pouquinho para o lado aqui só para esses dois últimos aqui ficarem dentro do meu terreno e aí ok posicionei os os as pessoas agora vamos ver aqui algumas informações quando eu coloco um bloquinho desse esse bloco ele tem várias coisas que eu posso mostrar aqui primeiro ele leva informação quando eu pego esse botão de informa e clica em cima dele ele me falou é esse cara aqui que você que eu tô plantando que eu tô usando né tô inserindo lá no projeto então é esse emissor aqui tem algumas informações dele tem o raio vazão e tal tem uma ficha com mais informações aqui é quando o hidro desenha esse bloco ele já cria vários layers nesse nesse bloco aqui então ele tem aqui primeiro ele tá no ler hl impacto então só de clicar no emissor eu já sei que ele é uma pessoa de impacto aqui no controle de layer eu posso por exemplo sumir com essas hachuras a hachura existe para dar uma noção de cobertura mas eu não preciso vê-las né o tempo todo eu também posso sumir com o arco e agora eu tenho um desenho mais simples que mostra só o pontinho onde realmente eu vou fazer a instalação de cada um dos aspersores então desenho já vem organizado dessa forma essa distância do emissor até a borda aqui desse arco é esse raio que tá aqui 1180 então esse tamanho eu tenho é uma é um tamanho de projeto definição de projeto agora esse esse círculo aqui onde esse bloco aqui que representa o as pessoas mesmo esse bloco ele não tem um tamanho é definido ele não vai estar desenhado com sei lá 10 centímetros 20 centímetros não ele tá desenhado de forma que quando eu imprimir esse projeto ele fique com mais ou menos 2 ou 3 milímetros impressos que é um tamanho que eu consigo ler esse desenho no papel agora como que o hidro faz isso ele calcula então esse tamanho a partir da escala então aqui eu tenho um controle de escala na tela do hidro né e eu não me preocupei com isso ele veio aqui 1 para 100 isso quer dizer que se eu imprimir esse projeto em 1 para 100 esses símbolos vou até deixar esse símbolo aqui ele vai ficar bom mas que escala que eu vou imprimir esse desenho agora a gente vai precisar definir isso eu vou vir aqui na aba layout do CAD que é onde eu tenho meu paper space e eu vou experimentar diferentes pranchas aqui no hidro eu tenho aqui na orelhinha extras eu tenho um botãozinho paper space para ele te dar uma mão aí eu vou tentar aqui olha eu não gosto do A0 é um papel grande demais os tamanhos bons de projeto é A2 A1 como é um terreno agrícola eu acho que dificilmente eu consigo botar no A2 eu vou já direto no A1 vou fazer um A1 deitado horizontal ok é aqui com 1 para 100 vamos ver o que ele vai conseguir e eu vou usar essa legenda aqui tá aí ele está me fazendo uma pergunta aqui na barra do CAD assim ou não vou falar assim olha só ele desenhou a prancha lá no paper e ele botou uma janela com a escala então 1 para 100 1 para 100 não cabe tá vendo eu não vou conseguir imprimir isso aqui em 1 para 100 então vamos tentar uma outra escala vou voltar no paper vamos lá A1 horizontal eu vou aumentar a escala aqui olha eu vou botar 1 para 250 vou botar minha legenda 1 para 250 coube então eu consigo imprimir esse projeto num papel A1 e 1 para 250 eu normalmente se esse fosse um trabalho mesmo assim né profissional meu eu já colocaria essa informação aqui para mim o barra ele não funciona né então eu posso botar só isso aqui eu já consigo saber que é um papel A1 e estou usando a escala 250 então essa informação está ali para mim aí o que acontece nós desenhamos já um monte de emissor com a configuração de 1 para 100 como é que eu faço agora para mudar o tamanho dessas bolinhas aqui aqui no hidro eu tenho uma técnica aqui que é vim nessa roelinha mandar fazer a configuração e aqui eu vou escolher olha redefinir o bloco ao desenhar significa que quando ele for desenhar esse bloco aqui ele vai redefinir vai criar o bloco de novo agora eu vou poder desenhar aqui em 1 para 250 eu vou precisar eu vou precisar jogar no meu projeto exatamente o mesmo emissor que eu estou querendo alterar a escala então é esse 2045 com 30 mca agora quando eu jogar ele aqui se você tiver prestado atenção esse desenho mudou de tamanho ele estava pequeno ele aumentou e agora quando eu imprimir 1 para 250 vai ficar bom para efeito de projeto de irrigação escalas maiores do que 1 para 250 começa a ficar ruim de ler então realmente tem várias técnicas aí que a gente podia estar conversando fazer várias pranchas picar aqui em vez de fazer tudo em uma prancha só mas enfim então o ideal é você trabalhar realmente o desenho de irrigação 1 para 100, 200, 250 já no máximo coloquei coloquei os emissores escolhi minha escala agora eu vou congelar as minhas achuras vou congelar meus arcos e aí eu tenho acesso mais fácil para as minhas linhas de construção eu vou apagar elas para apagar não tem mistérios eu estou clicando em cima das linhas e estou usando o botão delete aí no meu teclado para apagar as linhas todos os meus emissores posicionados de acordo com o que eu queria e tal enfim terminei de posicionar os emissores a próxima etapa é a gente setorizar a gente definir quantos setores eu vou ter nesse projeto para definir os setores eu preciso colocar a origem aqui eu preciso definir mesmo a origem num projeto de paisagismo às vezes a gente consegue fazer a irrigação usando a água da rua do hidrômetro num projeto agrícola dificilmente então eu vou usar a água de uma bomba num sistema de bomba eu posso escolher a bomba aqui no catálogo já de uma vez ela tem vários modelos mas eu não vou escolher agora não eu vou dimensionar depois porque nesse momento eu não faço ideia de que bomba eu vou usar então eu simplesmente marco dimensionar depois e marco aonde ela vai estar para o hidro é muito importante ele saber aonde está a bomba mais do que nesse momento do que qual modelo se a gente tivesse mais de uma bomba ou mais de uma origem de água era só ir colocando e aqui olha eu tenho uma bomba A e uma bomba B então cada bomba nova que eu for colocando ele vai jogar uma letra diferente eu posso ter muitos sistemas de bombeamento diferentes num projeto só alguma coisa assim esse pra mim vai sair com uma bomba uma única bomba que vai estar aqui perto da casa mesmo onde eu vou construir lá a estrutura dela ok agora como é que a gente faz para setorizar como é que a gente faz para setorizar o projeto eu vou usar esse botão aqui no hidro que é o diagrama quando eu clico no diagrama eu tenho essa tela eu tenho aqui olha nessa tela todos os emissores então cada um dos aspersores está aqui se eu clico aqui no nome do arquivo eu tenho o resumo desse projeto então eu tenho 63 aspersores nesse projeto com a vazão total de 42 metros cúbicos por hora então e agora eu vou ter que definir quantos setores eu quero fazer para fazer um projeto mais simples eu vou fazer só 3 setores que vai dar 3 setores de 21 emissores vai ficar fácil de de fazer e de calcular então olha eu vou pegar aqui eu vou criar meu setor vindo para a orelha setorizar eu escolho a bomba então vou setorizar a bomba A eu crio o setor A1 se eu tivesse uma bomba B os setores iam ser B1, B2 no setor na bomba A os setores vão ser A1, A2 e assim por diante então vou selecionar meus aspersores eu vou pegar esses caras aqui todos então aqui eu estou só selecionando mesmo no CAD com o mouse os emissores agora eu vou dar enter olha eu selecionei 17 aspersores com 11 metros cúbicos eu já eu já sei que tem 63 emissores no projeto eu vou fazer 3 setores então eu sei que eu preciso de 21 aspersores eu vou botar mais alguns aqui ó 17, 18, 19 eu vou pegar mais 2 aqui eu estou tentando fazer olha lá 21 agora eu vou criar o próximo setor A2 e vou selecionar os aspersores dele então eu vou pegar esses caras aqui ó não tem problema errar também não olha tem 14 que dá para ir mudando a setorização depois né então eu vou pegar esses caras aqui 20 eu preciso só de mais um tava tão igualzinho de um lado pro outro vou pegar um cara aqui 21 agora eu vou criar mais um setor meu setor A3 e vou pegar os últimos aspersores aqui todos que estão faltando opa 22 então tem alguém que eu peguei errado aqui eu peguei um do A2 e movi para o A3 então como é que funciona isso olha se eu tiver uma aspersora A2 se eu se eu peguei o A3 e mando selecionar ele transforma em A3 tá então agora eu vou pegar no A2 21 ok então passei aí nessa orelha setores ele me dá olha setor A1 A2 A3 setor de aspersão a vazão ficou exatamente igual porque todos os emissores são iguais né é um projeto relativamente simples então me deu essa vazão ficou um balanço ótimo aqui do meu projeto sabendo a vazão então estão todos os aspersores setorizados sabendo a vazão eu posso escolher a válvula então aqui na válvula a tela é parecida eu tenho o catálogo de válvulas aqui nesse botão você pode consultar lá os dados o que tem no catálogo do fabricante ou você pode vir aqui nesse botão para abrir a caixa e escolher a válvula como é que a gente escolhe a válvula eu já estou usando o Rainbird então eu usaria tudo da mesma marca então vou usar a válvula Rainbird também eu tenho 14 metros cúbicos então eu preciso de uma válvula que a vazão dela olha eu tenho vazão mínima e máxima a vazão máxima tem que ser ligeiramente maior eu vou escolher a menor válvula com uma vazão maior do que 14 metros cúbicos aí no caso eu vou pegar essas 150 PGA porque apesar dela ter 20 metros cúbicos ela me atende né ok escolhi a válvula aí eu posiciono ela no meu projeto eu vou ter uma válvula para cada setor vou botar uma válvula aqui perto do A3 uma válvula perto do A2 e uma válvula perto aqui do A1 botar ela aqui botando ela aqui ela vai dar uma linha ali direto para minha origem coloquei as válvulas a gente vai no diagrama e setoriza a válvula olha como é que já ficou aqui no diagrama a primeira aba dele olha os meus setores estão aqui e olha as válvulas não estão setorizadas então elas estão fora dos setores eu vou botar uma válvula em cada um então eu vou pegar aqui na na orelhinha setorizar A1 selecionar a válvula minha válvula A1 está aqui A2 selecionar a válvula minha válvula está aqui A3 selecionar a válvula e aí minha válvula está aqui voltando no diagrama olha lá não tem nada que não esteja setorizado então está tudo setorizado e no setor A1 já tem uma válvula que é essa aqui 150 PGA e tal então ela está aqui quando eu pego e clico em cima da da válvula aqui nessa tela ele critica ele vê que a vazão mínima e máxima é de 6 a 21 metros cúbicos então essa válvula atende esse setor terminei de setorizar agora eu vou traçar a tubulação traçar a tubulação eu tenho aqui uma orelha tubos e eu posso traçar a tubulação manualmente usando esses botões principal e secundário ou eu posso traçar a tubulação aqui de forma automática tem esse menu aqui o hidro separa tubo principal e tubo secundário essa informação ela é importante para o hidro então o tubo principal ele você tem que definir corretamente o tubo principal é o que leva a água da origem no caso a bomba até as válvulas e o tubo secundário é o que leva a água da válvula até os emissores os emissores podem ser né gotejadores ou aspersores então isso você tem que fazer corretamente aqui mesmo se for traçar manualmente você vai ter que se você errar na hora que você estiver traçando depois na hora de dimensionar o projeto o hidro vai criticar e você vai ter trabalho para fazer isso traçar manualmente é ir clicando pontos é como desenhar uma linha no CAD mas tudo do hidro você tem que desenhar usando a tela dele uma linha do CAD não é um tubo isso é só uma linha se eu clicar aqui no informe e clicar em cima ele vai falar aqui ó não é um item tá então não basta copiar o estilo da linha não tem que ser desenhado pela interface do hidro quando eu vou usar a conexão automática se eu mandar usar a conexão automática aqui e selecionar o projeto todo ele vai fazer uma conexão ele tenta mas não fica bom tá então ele não foi feito para fazer o projeto automático para você fazer manualmente pode dar muito trabalho o que a gente vai fazer é fazer semiautomático então vou fazer aqui ó uma linha secundária semiautomática eu vou pegar esses dois emissores e vou fazer a linha deles então eu posso dar enter para repetir o último comando e eu vou pegar todos esses caras e já liguei eles tá então o truque é fazer em linha né então eu preciso fazer essas linhas depois é eu preciso ligar aqui esses dois caras vou ligar esse nesse tá vendo aqui nesse momento eu preciso definir onde vai estar a minha a minha válvula né eu acho que talvez ela fique bem se eu botar ela aqui no meio né entre esses dois aqui e aí como é que eu vou resolver isso eu posso conectar a linha secundária aqui pegar esses três pontos ok e eu preciso conectar essa parte aqui de cima né para eu ter uma organização melhor aqui eu vou fazer assim ó então eu dividi mais ou menos metade dos meus emissores para um lado metade para o outro aqui na minha válvula né porque se ficar muito comprido assim fica fica ruim lá o meu sistema então se para mim ficou bom né de repente você aí tem outra ideia de traçar a tubulação pode ter uma solução melhor que a minha mas essa é uma solução que funciona agora eu vou fazer a a a conexão aqui também do setor A2 aqui o que que aconteceu eu já tenho um olho treinado eu tô vendo que essa linha aqui ficou mais grossa olha tinha um aspersor A3 aqui e tinha um A3 aqui tinha não tem né então ele ligou um no outro ele fez essa ligação aqui isso aqui vai me dar problema porque vai ficar meio confuso depois então esses emissores aqui eles estão sem conectar né então eu tenho que fazer isso aqui ó o que acontece no caso do do hidro é que ele se eu pegar um emissor A2 e tentar conectar ele no A3 na conexão automática ele não vai vai deixar ele não vai fazer se você fizer isso na conexão manual você consegue em termos de desenho mas depois na tela de cálculo ele vai dar erro porque você não pode fazer esse tipo de ligação né isso é um erro no seu processo de trabalho se você quer ligar esse aspersor nesse teria que ter setorizado diferente então eu vou continuar meu serviço de conexão nas minhas linhas secundárias eu não preciso fazer exatamente de dois em dois mas é porque eu quero fazer a linha e se eu pegar desse cara aqui para baixo ele vai fazer essa ligação aqui e eu não quero essa ligação tá então mas eu posso fazer isso aqui também e aí fazer isso aqui também daria certo e aí fez mais rapidamente esse cara aqui não vou conectar ele assim não vou fazer diferente porque eu ensino mais uma coisinha aqui muito bem agora aqui o meu A2 depois eu vou fazer dessa forma aqui ó vou ligar esse nesse e eu vou ligar esse cara aqui olha aqui eu vou fazer uma de uma outra forma eu vou pegar um tubo secundário manual vou clicar aqui no meu emissor e vou fazer isso aqui para eu conseguir mais ou menos é metade dos emissores para um lado metade para o outro eu achei essa solução aqui no hidro um tubo ele começa onde o endpoint dele tem que estar no endpoint do outro tubo ou o endpoint dele tem que estar no insert point do aspersor então quando eu faço isso aqui olha eu passei uma linha de um tubo por cima da outra eles não estão conectados para que esse tubo conecte aqui eu preciso usar esse cara aqui ó cruz e eu faço isso aqui aí sobe uma pontinha então olha esse tubo começa aqui e termina aqui esse tubo começa aqui e termina aqui nesse ponto é o mesmo ponto onde começa esse outro tubo então cada segmento de tubo realmente ele começa e termina tá e é nesses pontos onde ele começa e termina que depois ele vai conseguir fazer a linha telescópica e fazer o tubo variar de diâmetro então tá lá tracei né fiz a tubulação do meu setor A2 agora eu vou fazer do meu setor A1 aqui no A1 eu vou fazer aqui só com secundário né eu posso fazer mais ou menos o que eu fiz lá pra cima fazer isso aqui ó eu vou pegar esse cara e vou traçar pra cá e vou fazer aqui também então aqui eu vou usar a cruz e eu vou conectar aqui não conectou a cruz esse com esse foi cruz esse com esse foi cruz esse com esse o botão cruz eu tenho até assim uma opção de múltiplas cruzes mas nesse caso aqui esse jeito que eu tô fazendo eu tô achando melhor porque eu vou vendo cada trecho que eu tô fazendo assim às vezes fazer muita coisa de uma vez só fica mais confuso bom agora minha linha principal a linha principal eu clico em conectar eu vou usar somente linha principal aqui e aí eu posso pegar esses três as três válvulas ele ligou uma na outra né quando eu mando conectar automático só a linha principal eu posso selecionar as pessoas junto porque ele sabe que a linha principal não tem as pessoas então ficou aqui aqui ficou um um pouco mais difícil de ler pra quem for ler o desenho às vezes a solução podia ter ficado um pouco diferente ou às vezes daria pra fazer até uma coisa assim pra ficar mais fácil a linha principal principal pra ficar mais fácil de ler né pro montador às vezes fazer isso então poderia ser que né meu projeto ficou mais legível assim sem ficar com uma linhas uma por cima da outra e tal isso depois quem vai fazer a montagem pode ficar confuso né tracei a minha tubulação agora repara que eu não me preocupei com que tubo eu ia usar só preocupei em falar se é principal ou secundário aqui graficamente olha tubo secundário é tracejado tubo principal é traço ponto então dei um zoom olho a linha eu já sei mais ou menos o que que é né se eu selecionar tá no layer tubo então eu sei já que é um tubo e eu sei que é traço ponto então eu sei que é um tubo principal se eu pegar esse cara aqui ó tubo tracejado é um tubo secundário então várias informações estão já organizadas ali pra mim à medida que a gente desenhou o programa foi criando os layers e foi botando tudo dentro dos layers então eu tenho um desenho aqui organizado eu tenho um desenho que eu consigo sumir com meus tubos né e tal bom como é que a gente dimensiona isso pra dimensionar a gente vai usar esse botãozinho dimensionar então o hidro leu o desenho todo e veio pra essa tela de dimensionamento aqui ele pintou em ver ele trouxe só hidráulica primeiro ele trouxe só hidráulica nada mais do meu projeto veio pra cá então ele trouxe hidráulica e as curvas de nível ele precisa das curvas de nível tudo que está em vermelho é porque eu preciso é tomar alguma providência eu preciso analisar o que está acontecendo e fazer alguma coisa primeira mensagem ali o objeto está desconectado isso significa que eu tenho que primeira coisa clicar em circuito opa ele já me deu uma mensagem aqui ó seis objetos desconectados e aí me deu até a coordenada lá cartesiana do meu projeto onde estão esses objetos desconectados vamos ver o que que é isso ele pintou de preto o que ele viu que estava tudo certo agora olha os objetos desconectados aqui ó esses dois aspersores do A1 um está ligado no outro mas esse mas ele não tem um tubo ligando olha esses dois também então não chega água ali faltou no processo que eu fui desenhando eu esqueci de ligar esses caras então vou ter que voltar no meu projeto e fazer essa correção se você quiser você pode clicar no no desenho e usar esse botão olha seleciona no card ele vem aqui e ele me fala quem que é exatamente às vezes o projeto tem mil dois mil três mil as pessoas e alguém ficou solto e difícil de achar né então dessa forma ficou fácil aqui eu vou conectar eu posso conectar usando aqui o secundária eu faria uma conexão assim ó ok o outro que ficou sem conectar foi esse cara aqui então eu vou conectar ele daqui para cá e aí eu acho que o meu projeto ficou completo né agora eu vou ter que fechar essa tela aqui e ler o projeto de novo então eu fechei a tela de dimensionar e vou clicar em dimensionar novamente para ele ler o desenho ler o desenho novamente então tá aqui o desenho a gente vai verificar o circuito pintou tudo de preto não me deu nenhuma mensagem de erro tá tudo ok no circuito minhas curvas de nível estão pintadinhas de vermelho porque eu tenho que clicar no botão interpolar a curva de nível depois que eu clico ele pinta as curvas de verde e ele me dá a altura de cada um dos meus aspersores 541 isso se chama interpolar a curva de nível quer dizer ele pega cada aspersor pega as duas curvas de nível próximo e calcula a altura entre eles aí relativa e tal tá o importante aqui é que essa curva quer dizer o meu projeto ele tem que estar todo dentro das curvas de nível se tivesse uma parte dos meus aspersores para fora olha só depois dessa dessa curva aqui 541 não tem mais curvas se eu tivesse um emissor aqui ele não ia conseguir interpolar porque ele precisa de duas curvas para ele poder interpolar então se eu tenho uma uma curva só ele não vai conseguir fazer isso então as curvas tem que estar realmente sobrando em volta do meu projeto é para isso né agora a próxima etapa é realmente dimensionar a tubulação que é esse botão aqui calcula linha lateral mas antes de clicar em calcula linha lateral eu vou dar uma olhada nesse cara aqui ó tubos esse botão tubos ele me dá a lista de tubos cadastrados no banco de dados e eu vou marcar quais eu estou disposto a usar para fazer esse projeto aqui quando você instala o programa vão algumas vai alguma coisa cadastrada mas tem muitas marcas tem muitas linhas de tubo disponíveis para você fazer o download lá no Aue Network então aqui tem várias marcas lá Manco, Asten, Duro, Tigre tá? então você pode usar pela marca ou você pode escolher aqui da forma que você quiser aqui eu estou usando essa linha da Tigre e RIG LF PN60 tá? eu estou usando os PN60 e aí peguei 35 até 150 então essa família de tubos que eu estou disposto a usar no meu projeto se eu quiser mudar é só desmarcar e depois aplicar ali eu poderia estar tentando usar por exemplo essa linha aqui PN40 mas pode ser que algum tubo passe de 40 ali de pressão e aí é ruim no mesmo projeto você ter tubos com pressão nominal diferentes porque pode dar confusão lá na hora de montar e ser montado errado né de qualquer forma do lado da configuração do nome do tubo eu tenho essa daqui eu tenho essa daqui que é a configuração da cor então se eu clicar no botão mais ele me traz a paleta de cores do CAD então o que a gente convencionou na UE é usar um tubo 50 usar a cor 50 o tubo de 35 usar a cor 35 e assim por diante então depois eu consigo só de clicar num tubo lá no desenho no CAD e saber qual que é o diâmetro dele tá? mas a gente vai ver isso aí na prática então marquei quais tubos eu estou disposto a usar eu vou clicar em calcular a linha lateral então ele dimensionou pra mim então aqui ele está usando tubo de 35 aqui tem tubo de 50 e como é que ele fez a conta? se você para o mouse em cima ele vai te dar ali as informações olha lá, tubo da linha lateral a altura do tubo a linha do tubo a ERIG, LF a pressão máxima do tubo e tal a pressão que está naquele tubo que foi calculada tá 30,9 MCA a velocidade da água dentro do tubo a perda de carga então essas informações estão todas aqui você pode olhar no balãozinho ou você pode vir aqui na lateral e aí você tem a mesma informação do balãozinho que está aqui que dá pra você inclusive selecionar, copiar, colar no outro lugar e tal então está tudo aqui dimensionado e com a memória né depois que eu calculo a linha lateral ele libera pra mim o próximo botão que é calcular a linha principal calculei a linha principal ele me deu uma linha principal com tubo de 75 como é que ele faz esse cálculo? você vem aqui em memória de cálculo e aqui está trecho a trecho como é que ele fez o cálculo como é que ele escolhe o diâmetro do tubo? ele escolhe usando a velocidade tá então o hidro escolhe esse diâmetro aqui usando a velocidade ele pega todos os tubos que você deixou ele usar calcula a velocidade da água lá dentro e aí ele limita pela velocidade máxima então na hora que eu vou calcular eu tenho essa caixinha aqui velocidade máxima isso é a velocidade máxima da água dentro da tubulação tem uma maritaca disputando comigo a atenção de vocês então agora ela resolveu eu tentei esperar ela enjoar de falar mas eu acho que pode eu posso passar o dia aqui e ela não enjoar então nós vamos conviver com ela aí e vamos ver se vai ficar bom esse vídeo depois então aqui eu consigo mudar a velocidade por exemplo 2 metros por segundo e fazer o cálculo novamente tá? pode ser que ele consiga diminuir algum tubo tá vendo? esse aqui foi para 35 eu acho que ele estava 50 olha a velocidade aqui agora 1,70 metros por segundo passou um pouquinho dos 2 metros que é o máximo que eu aceito então você consegue controlar isso tá? nessa opção de cálculo ok? a outra opção de cálculo que ele considera aqui que está relacionada a velocidade máxima é essa daqui ó perda máxima no setor ele está a 20% 20% é dado também do método de cálculo se eu tiver no mesmo setor uma diferença uma perda máxima maior do que 20% significa que eu tenho no mesmo setor umas pessoas recebendo 20% a mais de pressão do que o outro quer dizer o último lá longe tem 20% a menos do que o primeiro o pé da válvula quando isso acontece eu não tenho uniformidade no meu sistema então esse número 20% é um número que eu recomendo manter mas você pode mudar porque isso também vai fazer o hidro em algum cano aí diminuir o diâmetro dele se eu estou aceitando 2 metros por segundo e calculei o setor eu teria que calcular a linha principal de novo mas aí no caso da minha linha principal ele não conseguiu ele não diminuiu tá? a velocidade dela se você tiver um projeto complexo e você pode conseguir vir aqui também nessa orelhinha setores escolher por exemplo meu setor A2 eu quero que ele funcione até 2 metros e meio então eu consigo trabalhar com velocidade máxima diferente em cada setor eu fiz o meu A2 com uma velocidade máxima e eu posso pegar o meu A3 e trabalhar com 1 metro e meio e aí eu faço setor por setor entendeu? aí na minha memória de cálculo eu vou ver as velocidades eu vou conseguir saber o que eu fiz aqui e o que está funcionando aqui as velocidades do meu setor A1 esse aqui no setor A2 eu aceitei uma velocidade maior ele usou um tubo com velocidade 2,28 então o hidro usa a velocidade essencialmente para calcular o diâmetro do tubo e depois vamos dizer primeiro ele usa a velocidade depois ele usa a perda máxima porque se a perda de carga for muito alta a gente não tem então se a perda de carga for muito grande no setor a gente vai ter que diminuir a velocidade da água porque quanto mais rápida a água dentro do tubulação mais eu tenho perda de carga então são essas as variáveis que você pode controlar para fazer o cálculo hidráulico terminei de fazer agora eu vou desselecionar selecionar todos os setores então aqui eu seleciono cada um eu posso estudar o projeto eu posso recalcular né terminei o processo aqui aconteceu do jeito que eu queria estou satisfeito com o meu dimensionamento agora a gente vem aqui em aplicar quando eu vou aplicar quando eu vou aplicar o projeto eu vou ter essa escolha normal desenho preto e branco ou colorido o normal ele vai me deixar o desenho como ele está aqui isso é um desenho normal preto e branco então essas linhas vão ser impressas com espessura de linha pelo CAD quando eu escolho o colorido ele vai usar as configurações dessa tela aqui de tubos então ele vai usar 35 para diâmetro de 35 eu vou aplicar usando o tubo colorido meus tubos estão coloridos aqui então quando eu pego um tubo desse eu sei que é 75 então tubo de 75 traço ponto é linha principal tubo de 35 linha secundária depois que eu dimensionei se eu vier no informa também eu consigo clicar em um tubo qualquer ele vai me falar esse é um tubo esse é um tubo da tigre a linha ponto e bolsa e tal enfim as informações estão aqui as quantidades e tal bom apliquei a tubulação agora eu vou usar esse comando aqui aqui olha cota automática e para cotar tubos eu vou pegar todos os meus tubos de uma única vez e ele veio aqui e colocou para mim o diâmetro de cada um deles mais ou menos no meio deles ele botou essa legenda aqui e esse texto também é importante um para 250 para que isso fique legível na hora que eu imprimir então aquele configuração inicial lá da escala ela vai influenciar essa bolinha aqui do símbolo do emissor mas influencia o tamanho dessa letra aqui do setor e também o diâmetro do tubo e tudo que o hidro foi escrever aqui na prancha então fiz a cota aqui dos da tubulação agora eu vou montar a minha prancha aqui na prancha a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar essa linha aqui que é da viewport eu vou fazer o seguinte eu vou botar ela em cima da linha de margem então a prancha a primeira linha aqui vermelha é a linha de corte a segunda é a linha de margem e aí eu tenho meu desenho aqui eu vou pegar esse desenho e vou mover ele para o lado para isso eu dou dois cliques dentro da viewport ele botou negrito aqui que está dentro eu vou apertar o mouse aqui e vou chegar para o lado eu só tenho que tomar cuidado para não rodar a rodinha do mouse e perder a escala né se eu perder a escala vai ser chato então posicionei dois cliques fora e aí eu voltei a editar o meu papel não vou mais correr o risco de perder a escala do meu desenho né tudo legenda as tabelas enfim tudo isso é melhor colocar na prancha do que colocar no modelo então como é que eu vou fazer os meus quantitativos eu cheguei aqui a janela do ídolo para o lado eu tenho esse botão quantifica então daqui eu consigo quantificar o meu projeto tudo que eu usei todas as pessoas estão aqui e aí tem um monte de colunas aqui ó eu vou inserir uma legenda só para mostrar que ela fica na verdade ela fica meio ruim então eu tenho código nome, bocal, ângulo, pressão, raio tá? depois tem aqui detalhe enfim, ficou uma legenda muito grande ela não me interessa o que eu vou fazer na tela de legenda eu vou escolher que colunas eu não preciso então eu não preciso por exemplo do código eu não preciso do ângulo eu não preciso da pressão posso deixar o raio não preciso não preciso da vazão eu vou deixar o setor vou deixar a quantidade vou assumir com o tipo vou assumir com o detalhe fiz uma legenda mais simples tá? se você quiser você pode até padronizar aqui ó meu esquema de sei lá, vou botar aqui ó o nome da minha firma então aue software pronto e aí você salva o esquema de legenda então quando eu voltar aqui o default é tudo o meu esquema é aue software e já desmarca para mim então beleza agora eu vou botar essa legenda aqui na minha prancha ficou uma legenda bem menor ficou bem melhor de usar essa legenda aqui ela é aquela tabela do CAD a entidade tabela tem várias edições que eu posso fazer aqui no CAD a que eu gosto inicial é essa daqui a outra vou voltar aqui na tela bom, fiz para as pessoas agora eu vou fazer para a válvula vou fazer a mesma coisa eu vou pegar essa eu vou assumir com o código eu não preciso do diâmetro eu não preciso da pressão vou deixar a quantidade eu não preciso do tipo eu não preciso do setor não, o setor é bom e o detalhe eu também vou omitir as minhas válvulas estão aqui vou fazer a mesma edição mesclando aquelas células ali então já tem mais uma informação a outra legenda que é bom colocar é a legenda de tubos então está aqui tubulação vou fazer parecido eu tenho código e nome eu vou deixar o código e nome diâmetro eu preciso comprimento eu preciso quantidade eu não preciso tipo eu não preciso nem detalhe e aí está aqui meus tubos podia ter sumido com símbolos também vou sumir com símbolo aí eu apago essa legenda essas legendas ele desenha e ela não é um vamos dizer vinculado não então se eu mudar o meu projeto eu tenho que botar a legenda novamente então ela não ele não vai ficar atualizando a legenda automaticamente não sei o que não ela é um desenho o desenho está aqui e pronto aqui nessa tela de legenda tem algumas outras possibilidades então posso vir aqui nos meus aspersores e ver os detalhes quando ele quando ele pega o aspersor no catálogo da rainbird ele tem vários detalhes associados esses que são esses aqui se eu vier aqui em detalhes ele me dá os detalhes eu vou colocar isso na minha prancha onde colocou quatro detalhes que são desse 2045 aqui então ele está falando como instalar o 2045 num barranco aqui inclinado mas olha só minha linha principal está enterrada eu não gostei desse detalhe não apaguei esse aqui também minha linha principal está enterrada olha a linha da terra está aqui eu vou apagar isso ok esse também está enterrado e esse último detalhe aqui a minha linha está em cima do solo então esse é o detalhe que eu vou usar é assim que está explicando como é que eu vou instalar esse emissor lá no meu projeto vamos ver o que mais que eu tenho aqui eu posso vir nas minhas válvulas olha ele tem o desenho também do detalhe da válvula vamos ver aqui ó ele está fazendo uma válvula dentro da caixa enterrada no chão eu não tenho um detalhe onde eu possa botar ela aérea às vezes em cima de um cavalete se você tiver esse desenho feito aí você pode cadastrar o desenho e associar a válvula para que venha rapidamente igual eu fiz aqui eu só escolhi só dele saber que você tem a PGA ele já trouxe o detalhe da PGA instalada então dá para você cadastrar e alimentar esse banco aqui de detalhes também porque nem todo fabricante tem os detalhes desenhados para a gente poder cadastrar aqui no programa então aí eu tenho a foto também então essa daqui é a válvula que eu estou usando eu posso botar ela aqui olha aí é igual eu vou ter a válvula eu posso botar meus aspersores tá ali meus aspersores também eu tenho a foto dele os tubos que eu estou usando vai ser tudo igual mas posso botar também botou aqui eu vou apagar vou deixar aqui dois tubos e a válvula aí agora é só ficar organizando a prancha para chegar numa organização assim mais legal e tal na hora de imprimir na hora de imprimir para o cliente você vai poder escolher se você quer mostrar é os arcos aqui dos aspersores ou às vezes às vezes as achuras né mas é uma é uma escolha sua que você vai poder é ver assim qual que é a melhor opção que vai ser mais adequado aí para sua situação às vezes eu faria várias pranchas e cada prancha eu ia botando informações diferentes né daqui dá para a gente imprimir eu vou passar aqui rapidamente pela impressão eu vou isso eu vou gerar aqui um A1 A1 horizontal né eu posso também fazer isso aqui escolher aqui o CTB né eu vou usar um A1 tá lá minha prancha tá montada agora é só entregar para o cliente ou mandar plotar né o projeto feito eu posso anexar a memória de cálculo e tudo mais ok terminamos a primeira parte da desse treinamento até a próxima aula um abraço um abraço